Gente, eu tenho uma saudade da Macedônia e da comida que eu comia lá, aí eu resolvi fazer hoje uma salada macedônica para eu matar a saudade de lá. Vou mostrar para vocês, ela é muito simples. Para fazer essa salada macedônica, são três ingredientes vegetais, tomate, cebola e pepino, tudo cru. E você pica picadinho em pedaços comestíveis, não pode ser muito pequenininho. E aí depois você tempera com azeite, azeite de oliva e coloca queijo em pedacinhos. Aqui eu tenho queijo Minas Frescal. Lá o queijo é diferente, é um queijo diferente, mas é queijo. Então, é uma releitura da salada macedônica que eu comi lá. O pepino, você lava ele bem lavadinho, depois eu raspo ele bem raspadinho e vocês, igual a gente faz com cenoura, vocês vão perceber que ele está muito molinho, porque ele já está maduro. Eu não faço com pepino verde, aquele pepino que ainda está duro. E o tomate, eu vou cortar ele também, picar em quadrinhos e vou tirar as sementes. E a cebola, a mesma coisa. E vocês estão vendo isso aqui? É raspas de limão. Eu vou pôr raspas de limão, que é um detalhe meu. Eu ponho raspas de limão em quase tudo que eu faço. Pronto! Piquei picadinho. E agora, eu vou... Piquei picadinho. O pepino, o tomate, a cebola. Já coloquei as raspinhas de limão. Aí, curiosidade, né? Que raspa de limão é essa? Que tanto de raspa de limão é essa? Esse é outra coisa que eu posso ensinar pra vocês depois. Aí, você pega e agora é a hora de você colocar o sal. Ó, pega uma mexedora de... E aí, eu faço assim. Eu não gosto muito sal. Aí, eu ponho. Vou colocando as pitadas de sal. E vou mexendo. Aí, eu faço isso umas três vezes. E estando misturadinho, a gente rega com óleo, com azeite de oliva, generosamente. Não põe vinagre, tá? Não põe vinagre, é lógico. Você vai fazer a sua saladinha, a minha eu não ponho vinagre, não. Porque, acho que não precisa. Aí, agora eu vou picar o queijo e colocar o queijo por último. Pronto. Tá pronta a minha saladinha. Aí, você pode guardar ela por uns três dias até acabar, né? Se conseguir durar três dias. Pode comer ela com pão, com fatias de pão. Pode comer ela com seu arrozinho e feijão. Pode comer ela com uma omelete, acompanhando. Ou pode comer ela sozinha. Ó, vocês viram os pedacinhos de queijo que eu pus? Ficou meio pequenininho, né? Podia ter deixado um pouco maior. Mas aí, depois que eu como um pouco, aí eu ponho mais queijo. É assim que vai. Depois eu deixo a receitinha. Ah, eu vou passar a receita pra vocês. A receita pra você. Então, o jantar foi um pouquinho dessa salada maravilhosa. Super saborosa. E a minha sopa, que também ficou deliciosa. Vou usar esse mesmo aqui. Olha, super cremosa. E aí, eu vou guardar. Porque aí, amanhã eu tomo mais. E logo ela tá. E aí, amanhã eu tô gostando. Eu tô gostando. Obrigado.